Hoje, dia 29 de novembro, a administração de Samambaia será o palco aí de um evento Gari Sangue Bom. Olha que beleza! Até as 16 horas de hoje, gente, os colaboradores aí de três empresas envolvidas na coleta de resíduos sólidos do Distrito Federal unirão aí esforços como doadores de sangue neste evento especial, viu? Os estoques de sangue no Hemocentro aí estão abaixo do ideal, gente, apresentando aí risco, inclusive, de desabastecimento nos hospitais aqui do DF. A situação é mais crítica aí para os tipos sanguíneo, O positivo, O negativo e A positivo. Então, além dos funcionários aí, a participação do público em geral é bem-vinda. Todo mundo pode ir lá, tá certo? Se você estiver disposto, gente, e elegível para doar, basta comparecer aí ao local e horário indicados, viu? Para agendar esse horário aí, data da coleta de sangue, gente, é necessário realizar a inscrição no site agenda.df.gov.br, viu? Vamos ouvir a galera envolvida nessa iniciativa aí. Bota aí na tela. Nós, por ordem do governador Ibanez, nós decidimos juntar forças, tanto das secretarias, como dos órgãos, e fazer um evento para poder estimular a população a doar sangue, né? Os protagonistas são os garis, né? E o restante das vagas é aberta para a comunidade. Hoje nós estamos aqui na terceira edição do Garis Sangue Bom, porque é um ato de amor e a gente tem que doar sangue para as pessoas próximas, né? As pessoas que estão precisando nos hospitais, para a gente não esperar acontecer o pior, para poder estar doando um ato de amor ao próximo. A gente movimenta grupos muito grandes de pessoas, onde a gente possa fazer a coleta de sangue e disponibilizar para a população, nos casos de emergência, nos 17 hospitais públicos que nós atendemos aqui no Distrito Federal. O ônibus, ele possibilita que as pessoas tenham acesso à doação de sangue. Então, nós estamos locomovendo pelo todo o Distrito Federal, nos locais mais distantes, para que a população não necessite ir até o plano piloto para fazer doação. Então, a gente comunica à comunidade que nós vamos fazer a coleta e aí todas as pessoas vêm aqui, como nós encontramos hoje, as pessoas efetuando a doação de sangue. Parabéns pela iniciativa!